Eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E do meu pensamento é Para dizer a ti Eu sei que te amarei Por toda minha vida Eu sei que sofrirão Ad ogni nova senso sofrirão Al teu ritorno me pagherai Del male que a senso me fará Eu sei que te amarei Del male senza fila que me dá Eu desiderio de ser com te Per toda minha vida Eu desiderio de ser com te Eu desiderio de ser com te